Oi galera, vamos ver o vídeo hoje da Madami Masca É Vamos ver a galera Né Essa aqui foi da Madami Masca, tá? É É É Ela foi a primeira versão dela, tá? Foi Foi The Tards of Space São 97, tá? Já como O 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 e ele já vai ser um dia então vai ser o vídeo aí já vou passar o vídeo aí já não dá é no sinho é no sinho aqui que só tem que levar sua vida responsável então ele deu essa barra forte um rico financeiro e financiarista e funcionário da da nefaria sua esposa na hora de fora bater a forte atenção aqui como foi sua quando jovem é uma deputante e socialite ficou noiva do político Roger Verney após a morte do forte onde nem faz aproximando o item revelou seu seguidor sua vida desse acidente a pois você já quer a ideia de sua posição na maia mas você mete a máfia na causa das estados unidos principalmente recusou no começo mas quando ela conta roger seu pai de menina ser rastrado com ele de suas conexões e suas perspectivas políticas com ação do partido estou perto do seu pai se juntou o frio lá pelo conde a estratégia da dizer que eu não usei combate ela e voa do ambiente quando a beleza ela se torna a nova bigame a vida da família você vai olhar o bigame com o conflito homem que foi um bom inimigo do conde nefair o que nem faz nem ter sete passos do meu do minis é vou avançar a fugir na avançada dos Stark tá o avião dela o avião que ela escapou caiu no e eu consegui ficou com os equilibrados os meus amigos mas lá foi sábado pelo o de casas medidas é 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 então foi foi avô é é é A veracidade vai doar a boca, pois ela está morrendo. A veracidade vai doar a boca, pois ela está morrendo. A veracidade vai doar a boca, pois ela está morrendo. A veracidade vai doar a boca, pois ela está morrendo. A veracidade vai doar a boca, pois ela está morrendo. A veracidade vai doar a boca, pois ela está morrendo. A veracidade vai doar a boca, pois ela está morrendo. A veracidade vai doar a boca, pois ela está morrendo. A veracidade vai doar a boca.